Carol, você é uma vaca, alemã, você é um babaca, mas eu anuncio que com 99,99% Alemã, você ganhou um milhão de reais! Um milhão de reais! Gente, vamos cumprimentar o nosso ganhador! Obrigada, Brasil! Obrigada, Brasil! Obrigada! Cadê o Círio? Cadê? Vamos cumprimentar esse amor de amor! Obrigada, Brasil! Obrigada! Vai acabar com a foto, mãe! Obrigada, Brasil! Essa é um milhão! Essa é um milhão! Esse é o quarto lugar! Deixa a gente ver a foto, por favor!